Ju, é isso que você ia falar agora? Ou seja, o PT precisa ficar mais antenado com os pleitos de alguns segmentos da sociedade ou não? Leandro, eu acho que por um lado sim, algumas questões, e o presidente Lula tem batido muito nessa tecla da agenda social, de benefícios sociais, de programas sociais, então ficaram um pouco de lado por conta de discursos que foram dominados pela oposição, mas eu acredito, diferentemente do Vitor, que teve ali algumas pautas que o PT ficou perdido e aí não se posicionou. A gente falou do caso da Venezuela, que saiu ali uma nota do diretório do PT, mas isso foi um dos poucos casos em que teve um posicionamento. Ali no Congresso a gente lembra aquela discussão sobre o aborto, que demorou muito para o PT se posicionar no marco temporal, na relação das políticas públicas para os povos indígenas, povos originários, que teve uma grande discussão e aí a bancada ali do agro conseguiu passar com isso de forma muito rápida, travando a pauta em algum momento, mas conseguiu endossar esse discurso sobre o marco temporal. E tem uma série de posicionamentos que até, sei lá, partidos como o PSOL, integrantes com quem eu converso, afirmam, olha, o PT aqui está fora e não quer se posicionar, porque isso afeta a imagem do presidente Lula e afeta a imagem do partido. Então eu enxergo um PT mais perdido em relação a esses discursos do que propriamente fazendo posicionamentos que sejam ruins, né, politicamente para o presidente Lula, para o governo em si. Aí tem duas explicações, né, primeiro tem uma fraqueza na articulação, num Congresso que é dominado pelos conservadores, e aí a gente está falando de Congresso Nacional, e tem um ponto também que é um cuidado, porque os discursos de pautas de costumes e pautas polêmicas são dominados de uma forma muito considerável, que envolve, inclusive, disseminação de notícias falsas na internet, por uma parte da oposição muito ligada principalmente aos ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então acho que o que o PT está fazendo nesse momento é uma autoanálise, acho que nisso precisam preservar, claro, as pautas que são importantes para o partido, progressistas, que dizem direito, por exemplo, aos direitos das mulheres e das pessoas negras, né, as questões raciais que precisam ser colocadas, mas existem outras que é preciso uma estratégia melhor para que esse discurso e essa narrativa não seja contemplada apenas pelos partidos da oposição. Muito desse novo posicionamento, dessa maneira revisitada do PT de enfrentar aí os próximos meses, a gente vai ver agora, no fim do segundo turno, quantas pautas voltarem a serem discutidas mais no Congresso Nacional e aí o governo vai traçar também uma estratégia a partir dos próximos meses para olhar com mais atenção para a popularidade do presidente Lula, porque ali em 2025 a gente tem um caminho que o PT precisa traçar, desculpa, trilhar para 2026, que é ano mais uma vez de eleição e a presidência da República.